olá tudo bem eu sou simônia rogo e esse é o seu canal de artesanato está chegando o dia das crianças não é mesmo no vídeo de hoje nós temos três idéias com latas reciclada para lembrancinha infantil vamos conferir essa linda e divertida arte então vem comigo e dando início aqui a nossa aula eu vou usar essas três latinhas aqui que elas são de alumínio e primeiro eu apliquei o primer para metais pet vidro por dentro e por fora depois eu pintei essa daqui no amarelo gema e essas outras duas aqui eu usei o branco então essas são as cores de início que nós vamos precisar então eu vou iniciar aqui o trabalho a primeira idéia eu vou usar essa daqui essa amarela então com essa essa latinha para essa latinha amarela aqui eu vou fazer a latinha domínio tá e a decoração domínio aqui por isso que ela já está aqui no amarelinho e depois que você fez a pintura base aqui no amarelo tá de uma lixadinha deixa assim bonitinho com a cobertura o que a gente vai precisar para montar aqui o minho agora eu preciso vestir o minho né dá o formato aqui domínio então o que eu vou precisar para isso é isso aqui ó essa é a roupa domínio é o que eu vou vestir o macacão dele que eu fiz tudo no papel cartão tá esse papel cartão aqui ó esse aqui que eu uso que eu gosto de usar papel cartão e eu vou fazer é a roupinha dele tá aqui eu fiz aqui uma circunferência peguei a circunferência dá para fazer essa faixa aqui que é aqui a parte do macacão eu fiz essa faixa que você vai pegar aqui não adianta muito eu passar medidas porque é conforme o tamanho da sua lata tá então você para fazer essa essa faixa você vai pegar a circunferência da sua lata aí eu vou e ela vai ser vestida assim ó tá vendo vai ficar assim aqui e para você fazer aqui eu deixei uma altura aqui de quatro centímetros tá de altura e a minha lata ela tem 32 de largura e para fazer essa parte aqui ó do do macacão aqui ó é eu fiz esse retângulo aqui no meio então é uma é só uma tirinha é uma faixa aí você vai fazer da largura compatível com o tamanho da sua lata e aqui eu fiz um retângulo aqui no meio depois que eu medi a faixa e eu fiz o retângulo aqui no meio então a minha a minha faixa ela tem 32 de largura então a metade aqui é no 16 então para fazer essa parte aqui de cima eu medi o meio fiz uma marcação zinho aqui no meio no 16 e joguei para para cada lado é eu joguei mais três centímetros então aqui ficou com seis centímetros tá é de de largura e aqui ficou com três de altura tá foi assim que eu fiz que eu defini aqui a parte onde vai ser o macacão e aqui gente é a parte da alça é a alça do do macacão tá eu fiz aqui para você medir a alça você vai precisar de uma é só você colocar aqui depois que você fez essa parte tá do do macacão então para você medir a alça você vem aqui ó com a fita a fita métrica e mede de um lado põe a fita métrica aqui de um lado e vem até aqui o outro lado e aí você vai ter a medida da sua alça tá com a deixa eu pegar a fita métrica aqui ó e aí você ó você vem aqui com a fita métrica aqui e mede aqui ó ó até aqui então aqui deu mais ou menos aqui deu acho que vinte e oito vinte e oito centímetros aqui ó tá então se faz assim para você medir a alça e a largura da alça de eu fiz com um centímetro tá e aqui é aquela faixa dos olhinhos que eu pintei no preto tá tudo no papel cartão pintei no preto fiz os olhinhos aqui ó também ó tudo é uma circunferência gente que você pega assim de tampinhas tá você vai fazer todas as medidas compatível com a sua lata e aqui esse olhinho aqui móvel tá isso daqui é comprado né em papelaria tá em armarinhos aí tem esse olhinho aqui ó ó esse olhinho móvel e aí essa é a faixa também a faixa da daqui do olhinho dos olhos é só você me que a gente vai colocar aqui assim ó tá é a circunferência o da da sua lata tá essa faixa aqui preta e aí vai vir um olhinho aqui tá tá caindo aqui que tá sem aqui não vai dar certo que vai escorregar mesmo sem colar né mas é basicamente isso aqui para montar o mínimo tá então aqui eu fiz um eu vou mostrar como que eu fiz aqui o macacão as cores que eu usei então primeiro eu pintei o meu o meu a faixa do macacão eu pintei no azul tá eu usei o azul royal que eu pintei a faixa do macacão aí para que ele ficasse assim olha eu fiz uma pátina é uma pátina seca é eu não sei se você assistir para quem assistiu aquela caixa da imitação jeans que eu fiz com a pátina é isso aqui é isso que eu tô trazendo aqui para esse macacão que eu quero que ele fica como se fosse parecendo com uma imitação macacão jeans então aqui eu fiz uma pátina já seca para trazer a trama né do jeans e é o mesmo processo que eu fiz naquela caixa que é eu fiz aqui em cima da dessa faixa tá então eu vou mostrar aqui para vocês eu vou prender aqui aqui já tem umas fitas crepe aqui eu vou prender para não ficar saindo do lugar e aqui ó com a tinta branca com a tinta branca e o pincel de cerda dura o pincel seco tá é só você molha na tinta ó pega um pouquinho da tinta tira o excesso na bandeja tá e tira o excesso da tinta no pano tá aí e aqui nós vamos fazer uma pátina seca e aí você dá passadas tá contínua ó aqui também agora eu vou fazer ó a gente faz umas uns riscos assim se tiver o pincel com a tinta aí você vai lá de novo molha de novo pega um pouco mais de tinta tira o excesso e aí você vai fazendo ó esses movimentos aqui ó de comprido aí você vai fazendo assim ó na diagonal também ó diagonal forma de x vai fazer um x assim ó e para fazer como se fosse a trama do jeans imitar a trama do jeans ó faz um x e aí ele vai dando esse formato aqui tá fazendo esses riscos aí aqui ó nas entradinhas você pode também fazer o tipo um já um sombre a dinho meio já com um pincel mesmo aqui ó tá dando uma marcadinha aqui também nas pontas o próprio pincel pincel esse pincel aqui de cerda dura para marcar tá ou depois com um pincel de pincel pito a você vai também é fazendo aqui as bordas com o pincel pito a então ele vai ficar assim ó você vai vai fazer faz os riscos aqui de forma a pátina, né? Pátina seca de forma aleatória. Passa assim de comprido no sentido horizontal depois faz uns riscos na vertical depois faz assim em formato de X, tá? Pra ele formar aquela como se fosse a trama do jeans aquela trama, aquela parte branca que tem o jeans. Então ele fica assim, tá? Aí você vai, ó, reforçando aqui E quando você pintar aqui também, quando você estiver pintando no azul, você sempre pinta as bordas, tá? Aqui, ó pra não ficar aquele esbranquiçado do papel, aquela, o recorte do papel, não ficar aparecendo, tá? Então ele fica assim essa pátina do macacão ele vai ficar com essa pátina aqui pra fazer como se fosse um macacão jeans E depois eu fiz aqui o pontilhado Ó, tá vendo que ele tá com o pontilhado aqui? Aí eu usei o estêncil do pontilhado pra fazer aqui no macacão, tá? Fiz aqui na alça também, olha Então eu fiz aqui o pontilhado tá? Eu fiz aqui no macacão e fiz na parte da alça também o pontilhado aqui E ficou bem bacana Aí você pode fazer assim Você pode tanto fazer se você não quiser ter o trabalho de pintar aqui no papel cartão você pode também usar o EVA tá? Você pode comprar o EVA azul e aí você pode se você quiser com a pátina você pode fazer o... a pátina no próprio EVA tá? E aí você recorta tudo as peças e esse daqui gente esse esse circulozinho aqui menor é o botãozinho é como... eu vou colocar o botãozinho da alça do macacão aqui, ó ele vai vir aqui e vai ficar esse botãozinho aqui do... é como se fosse o botãozinho do macacão você pode colocar um botão mesmo de verdade, tá? colocar um botão jeans e aí vai vai do do seu gosto aí conforme você quer fazer, tá? o material que você tem e aqui a mesma coisa só você comprar o EVA preto também pra poder fazer a faixa dos olhos tá? E aí vai... eu vou é... colar aqui, tá? eu vou colar aqui a... montar o macacão aqui na lata todos os elementos aqui do mínimo vou colar e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou é... essa... a montagem aqui do mínimo tá? agora, pessoal a ideia para a próxima latinha que é essa latinha aqui branca que eu vou usar que eu vou fazer a... a decoração dela e eu vou estar usando esse stencil aqui tá? que ele é um stencil aqui de... de... pode ser pra cauda tá? e... mas a... no caso aqui eu quero fazer um derramamento não como se fosse de cauda mas um derramamento de tinta tá? que é... eu já iniciei aqui, ó uma parte que é isso aqui, ó que eu quero fazer tá? na... na... essa decoração aqui que eu usei essa parte aqui do meio que eu fiz no vermelho como se fosse uma explosão de tinta tá? e fazer colorido olha eu encaixei aqui o meu stencil essa lata gente ela... ela tem... é... mas se você tiver uma lata latas lisa é melhor pra fazer stencil porque ela tem... essa daqui tem essas valetinhas então na hora que a gente encaixa aqui o stencil, ó você prende com a fita crepe prende com a fita crepe mas ele ainda fica um pouquinho levantado tá? por causa dessas valetas aqui que não dá o encaixe total aí o que você faz? na hora que você for bater aqui, ó o... o stencil aí você vai prendendo com... com a mão tá? e vai... é... batendo aqui, ó prende de um lado prende de outro aqui vai prendendo e vai batendo pra... pra formar o desenho tá? pra não sair fora do desenho do... do formato aí do... e aqui no meio é mais tranquilo, né? só você... então você vai puxando aqui pras laterais por isso que eu já iniciei aqui e pra mostrar também a ideia do... que eu quero deixar aqui o formato dessa lata e depois eu comecei a usar esse daqui, ó essa... essa faixa aqui como se fosse o derramamento da... da... da tinta tá? que eu tô fazendo um pouquinho em cada cor tá? não tô fazendo tudo numa cor só então eu tô usando essas cores aqui, ó o... eu iniciei aqui essa parte do meio no vermelho depois eu fiz esse verde que é o verde atlântico tá? depois é... eu usei esse daqui é o cenoura é... tem verde pistache tem ameixa azul, tá? esse daqui é meio um tomem de pesco mas as cores, gente não... não precisa você se prender a essas cores é um colorido você pode colocar a cor que você quiser então eu vou dar continuidade aqui na... nessa decoração então se você tiver vários pincéis aí pitoar você pode usar um pra cada cor agora se você não tiver você pode é... aí você tem que ir lavando né? vai lavando os pincéis e vai... ó... aqui ó como não tem nada na parte de trás eu já encaixei a... aqui ó pra ficar maior aqui o... o derramamento da cauda aqui eu já tive que deixar um pouco menor entendeu? colocar o estêncil mais pra cima porque tinha... já tinha essa... essa outra parte aqui então aqui ó não tem... segredo é só você ir completando aí aqui ó eu não vou usar tudo aqui essa... essa faixa aqui tudo numa cor só então eu vou dividir aqui vou vir até aqui ó vou vir até aqui e... 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui você pode usar também, não precisa ser necessariamente tecido, esse aqui é um tecido de algodão, mas você não precisa usar necessariamente algodão, você pode usar o TNT, que é barato e que é fácil de encontrar, tem várias cores, tá? E eu tô usando esse daqui porque é o que eu tinha, então aqui é você, na latinha, você encaixa o tecido assim ó, de quina, tá? Aqui, encaixa ele de quina aqui e agora é só colocar aqui, encaixar a tampa. Ó, encaixei a tampa, agora é só pegar as pontas aqui, jogar pra cima e fazer o embrulho aqui como se fosse um pacote, sabe? Um saquinho, aquele saquinho de presente que a gente faz aquele embrulho e aqui é só arrumar, entendeu? Você arruma aqui como você quer aqui, ajeitar bonitinho, né? Bonitinho. E colocar a fita e amarrar aqui com... Pita aqui, mas a ideia é essa daqui ó, você fazer, arrumar pra ficar como se fosse um embrulho, tá? Ó, aqui tá meio desajeitado, mas quando eu arrumar direitinho aí vai ficar bonito, tá? Aí você só arrumar as pontas, arrumar de encaixar aqui ó, direitinho e aí fica bonito, vai ficar como se fosse a lata, como se fosse um embrulho, tá? Então a ideia é essa, agora as latas eu vou envernizar e montar direitinho e envernizar, você pode usar o verniz que você, da sua preferência aí que você quiser, tá? Eu vou envernizar com a goma laca e depois eu venho mostrar pra você o resultado de todas as três latas aí, das três ideias, tá ok? Então pessoal, aqui eu estou com o resultado das latas e olha que coisa mais fofa o resultado delas aí, como que elas ficaram Então se você gostou, deixa aí o seu like e compartilha o vídeo pra bastante pessoas ver essa ideia aí e fazer E você que ainda não é inscrito, já se inscreve também, não perca tempo, aproveita a oportunidade Se você tá aqui assistindo o vídeo é porque você tem interesse nesse conteúdo, então não deixa de se inscrever, já se inscreve, ativa o sininho pra todas as notificações E assim você vai sempre estar recebendo boas ideias aí pra sua inspiração no seu artesanato Gente, dá até vontade de voltar a ser criança, né? E com tanta coisa fofa desse jeito, né? Coisas assim, então ficou assim, gente, o resultado desse, dessas latas porta-treco, né? Que eu fiz esse, com esse lata embrulho, né? Como se fosse um embrulho de presente E eu envernizei com a goma laca, tá? Então aqui, olha Ficou o resultado do Minion Ó, um macacão, né? Macacão imitação jeans E olha que coisa mais fofa, gente Olha Que coisa linda Ó, e ficou assim o resultado depois do papel cartão que eu pintei, né? Dele colado Tá? E aqui a amarração que eu coloquei o tecido, coloquei a fita Aí você amarra bem, tá? Aqui a fita pra hora que for tirar a tampa no tecido não sair do lugar Tá? E aí eu coloquei um bolsinho aqui também, olha Com o G aqui E ficou assim o resultado do Minion, tá? E aqui a menininha do buquê Olha que coisa, gente Olha que charme Olha, essa decupagem aqui Eu acredito que todo mundo gosta É algo que agrada não só as crianças, mas os adultos também Então eu completei aqui Coloquei aquele glitter dimensional aqui em alguns pontos Do vestido No miolinho das flores, tá? Nas borboletas E ficou assim a volta da decoração Aqui na volta da lata Coloquei umas pérolas aqui no miolo da flor E a lata, ela tá toda decorada Frente, verso, né? Então qualquer lado que você olhar a lata Ela vai tá decorada Então é como se ela tivesse aqui Atrás de um jardim Um jardim, né? Tivesse atrás dela Então ficou assim Resultado Aqui com o amarrado aqui, tá? Com a fita E ficou essa lindeza Essa fofura aqui, gente Coisa mais linda E aqui a outra Do derramamento Como se fosse Que eu quis fazer Como se fosse um derramamento de tinta Olha Aqui embaixo eu Eu coloquei Fiz um colorido aqui também Um esfumaçado Usando as cores, né? As cores que eu usei aí na lata Eu fui colocando aqui, ó Aqui embaixo Então ficou assim, olha O resultado Do derramamento aqui da tinta Colorido Esse colorido aqui Que ficou bem bacana E aqui o embrulho aqui Na tampa Com a fita Coloquei uma fita vermelha E ficou bem legal Então É um porta-treco, né? E que a gente tem que fazer também É... E aqui eu vou mostrar É... Por dentro Como que ficou Vou tirar a tampa aqui Pra você estar vendo, olha Então fica assim, ó A tampa aqui com o tecido Tá? Aí E aqui dentro, gente Ficou assim E olha o que que tem aqui dentro A lata tá recheada, né? Porque a gente tem que fazer Um agrado também, né, gente? Faz o porta-treco Aí a gente faz um agrado Né? Coloca uns docinhos aqui E aí fica bem bacana Tá? Aqui dentro eu fiz Ó, eu pintei Eu pintei no azul No azul royal Tá? E aqui dentro eu usei Como é porta-treco Eu pintei E passei o verniz acrílico A base de água Aqui por dentro Agora Aqui fora Aqui na borda Eu coloquei A A goma laca Tá? Então ficou assim O resultado dessa daqui Olha Aqui também tem recheio Tá? E aqui dentro Eu pintei tudo Num rosa pink Aqui a borda Tá? Pra combinar Ficou assim Vou colocar aqui pra frente E essa outra Eu coloquei Eu pintei aqui no No verde Ó Eu pintei a borda No azul E aqui dentro Eu deixei no verde Nesse verde aqui, ó Tá? É verde Atlântico Da Da Trucolos Então Assim ficou o resultado Dessas latas Tá? E aí É só Uma ideia Pra você Se inspirar Você pode fazer Com outros temas E aí Fica bacana Você E aí Colocar um agrado Coloca um agrado E Pra As crianças Você pode dar Pros seus sobrinhos Pra criançada Que Estiver aí Na família Dos amigos Fica uma coisa Super bacana E depois Usar como Porta treco Aí Também fica legal Pode tirar A tampa Né? Tirar a tampa E E colocar Né? Lápis, caneta O que quiser, né? Fica bem Fica bem Bem legal Então Aqui É só Aqui Fica um pouco Difícil pra encaixar Mas Com um jeitinho A gente Né? Porque o tecido Ele engrossa Ali um pouco Com um jeitinho A gente Coloca aqui Tá? Então Esse é O resultado Dessa Desses porta treco Aqui Tá? E eu espero Que você tenha gostado Você pode deixar Aí a sua opinião Qual que Qual modelo Que você Gostou mais Né? E Deixar aí Nos comentários Qual que você Gostou mais Então Fica aí Super bacana Pra você Eu tô falando Pro dia das crianças Mas Qualquer ocasião Que você Dê de presente Aí Fica bacana Natal Né? É É É Uma lembrancinha Super bacana Bem colorido Do jeito que Criança gosta Com esse colorido Aí E Então Fica aí Gente Essa ideia Aí pra vocês E a partir disso Você pode fazer Outros temas E Brincar aí Com essa Com essa Ideia aí Das latinhas E aproveitar As latinhas Pra 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 salvar Aí o nosso planeta Né? Não deixar Algo que Pode ser Uma coisa útil E Fica super bacana Aí você Dá uma lembrancinha Dessa aí Pra Pra quem você Pra quem você ama Então É isso aí Por hoje E Eu aguardo você No próximo vídeo Fica com Deus Bye E até lá Tchau 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 Tchau